Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. O Mundo Além das Palavras Dentro deste mundo, há outro mundo impermeável às palavras. Nele nem a vida teme a morte, nem a primavera dá lugar ao outono. Histórias e lendas surgem dos tetos e paredes, até mesmo as rochas e árvores exalam poesia. Aqui, a coruja transforma-se em pavão, o lobo em belo pastor. Para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. E se queres passear por estes lugares, basta expressar o desejo. Fixa o olhar no deserto de espinhos. Já é agora um jardim florido? Vês aquele bloco de pedra no chão? Já se move e dele surge a mina de rubis. Lava tuas mãos e teu rosto nas águas deste lugar, que aqui te prepara um falso banquete. Aqui, todo ser gera um anjo. E quando me veem subindo aos céus, os cadáveres retornam à vida. De certo, vistes as árvores crescendo da terra, mas quem há de ter visto o nascimento do paraíso? Viste também as águas dos mares e dos rios, mas quem há de ter visto nascer de uma única gota d'água uma centúria de guerreiros? Quem haveria de imaginar essa morada, esse céu, esse jardim do paraíso? Tu, que leis este poema, traduz-o. Diz a todos o que aprendeste sobre este lugar. Poema de Rumi Amigo ouvinte, eu me chamo Henrique Parentes. Está entrando no ar pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais um programa Evangelho e Vida. E é com muita alegria, com muito prazer, que aqui nos encontramos mais uma vez para pensarmos a respeito de coisas tão importantes que envolvem a nossa vida e que, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nós podemos reformular, muitas vezes, os nossos conceitos e buscar, como uma grande necessidade, a compreensão ou a melhor compreensão de como conduzir a nossa vida para circunstâncias mais saudáveis, que possam promover benefícios à nossa pessoa e a todos que estão à nossa volta. Pois é muito complicado quando pensamos o mundo apenas a respeito ou quando pensamos no mundo por conta exclusivamente do nosso ponto de vista. É imprescindível considerarmos a existência dos nossos semelhantes e que maravilha percebermos que não estamos sós, que formamos uma sociedade e temos uma grande orientação através dos ensinamentos de Jesus que nos acompanham há alguns séculos e que podem ajudar-nos a construir uma melhor forma de compreender a vida. Assim como Jesus faz a referência do fermento em que altera a massa, assim também os ensinamentos que ele trouxe para nós que estes possam também modificar a nossa compreensão a respeito da vida e de todas as coisas que a envolvem. O poema que eu li há pouco para vocês, na verdade para todos nós, do poeta Rumi, ele fala exatamente de uma mudança na maneira de olharmos as coisas. E ao me deparar com esse poema, eu resolvi trazer para que a gente, através dele, pudesse refletir na importância dos significados para cada um de nós a respeito de todas as coisas que envolvem as nossas vidas. Pois quando pensamos em Deus, na maneira como ele age conosco, da sua infinita misericórdia, percebemos que Deus verdadeiramente nos acolhe, nos acolhe como filhos. Quando lembramos da parábola do filho pródigo, em que Jesus nos conta aquela história onde o filho mais jovem resolve afastar-se da sua vida natural e lá ele esbanja, levando todos os bens que eram possíveis e esbanja tudo aqueles bens até chegar ao ponto de compreender por si mesmo, pelas suas próprias experiências, a necessidade de retornar. Mas a maneira como ele retorna para junto de seu pai é bastante diferente. A experiência ele conferiu humildade e com esta humildade ele resolve reaproximar-se do seu pai. Lá ele foi muito bem recebido, ou seja, acolhido pelo seu pai. É assim que Deus age com cada um de nós. Nos acolhe diante de todas as nossas dificuldades, não importando os comportamentos que venhamos a ter. E através desses comportamentos, dessa maneira como vemos a vida, pois vivemos a vida de acordo com a maneira que a sentimos e que a interpretamos. Essa é a diferença dos ensinamentos de Jesus que vem não nos impor, mas expõe para todos nós uma forma de viver diferente, nos dando conta da compreensão da nossa verdadeira natureza, que é uma natureza espiritual, ou mais espiritual, se assim podemos nos expressar. Amigo ouvinte, estamos aqui para pensar através dos ensinamentos de Jesus o quanto estes podem nos auxiliar na reformulação de muitos dos conceitos que temos na vida. E um deles, naturalmente, é a própria imagem que temos de Deus. Antigamente, víamos Deus como aquele ser poderoso, o Deus colérico, o Deus dos exércitos, como nos traz a tradição judaico-cristã. Mais precisamente, a tradição judaica. Pois a partir de Jesus, a forma como ele nos apresenta a Deus ou como ele nos reapresenta a Deus muda muita coisa. Jesus nos traz a figura do Pai, do Pai acolhedor, do Pai que perdoa os pecados, do Pai que ele permite a circunstância de dificuldade, mas que está sempre de braços abertos. Daí, ele ter contado a história ou a parábola do filho pródigo, onde Deus, representando este Pai, nos acolhe, nos recebe novamente. E vamos, a partir disso, ter que enfrentar, naturalmente, todas as questões que envolvem as nossas escolhas, é claro. Na parábola, ele teve ali a presença do irmão mais velho que não tinha compreendido a situação. E o Pai, carinhosamente, ele também acolhe este filho na sua dificuldade e diz para ele que aquele irmão dele, aquele filho mais novo que expôs-se no mundo, ele repensou, reformulou a sua maneira de pensar e de viver e retorna. por isso, ele mereceu ser recebido daquela maneira. Ele diz no texto que ele estava morto e reviveu. Eu acho que essa é a proposta do ensinamento cristão para cada um de nós. Me fez lembrar um texto do Velho Testamento do profeta Ezequiel, constando em seu capítulo 33, versículo 11, onde é dito pelo profeta inspirado pela dimensão divina. Juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas desejo que o ímpio se converta e que deixe o mau caminho e que viva. É um belo texto. É um texto que, inclusive, Allan Kardec colocou no frontispício da obra O Céu e o Inferno, para nos auxiliar nesse processo de autoconhecimento e de compreensão melhor da vida de todas as coisas que nos envolvem. Os gregos chamavam de metanoia, ou seja, mudança de mente, que envolve a mudança de atitude, mudança de valores, mudança de sentimentos. É como dar um novo significado, compreender a vida não somente a partir do nosso ponto de vista, mas é tentar olhar mais à frente, um olhar mais profundo, considerando tudo que está à nossa volta e olhando para a vida não como algo que tem um fim, que tem um princípio e tem um fim, mas como aprendemos com Jesus e com a doutrina espírita, a vida tem uma continuidade, pois ela tem uma proposta maior, que é a compreensão da nossa verdadeira natureza espiritual, que é a natureza de filhos de Deus. Quando Paulo de Tarso diz lá que nós somos herdeiros de Deus e com herdeiros de Cristo, revelava uma grande verdade. Quando Paulo também em outros momentos revela a sua grande dificuldade no processo de construção de um ser mais aprimorado, e percebe a dificuldade, e ele registra isso na epístola aos romanos quando diz eu não faço o bem que queria, por isso um miserável sou, mas o mal que não queria este faço. Ali Paulo deixa claro que é uma grande luta que temos a desempenhar, mas não uma luta contra alguém, mas contra a nossa maneira de ver e de sentir as coisas. temos um caminho muito longo sim a percorrer, mas a vida ela é infinita, ela não tem fim. Deus a partir do momento que nos cria nos propõe a entrar na sua eternidade, e assim a nossa vida se torna infinita. À medida que vamos experimentando a vida, vamos compreendendo-a, e depois naturalmente vamos aperfeiçando esta compreensão, este aprendizado, a nossa maneira de ver modificada faz com que percebamos coisas ainda que não nos era possível perceber. E é assim que o homem vai evoluindo pouco a pouco, construindo a sua felicidade, pois esta não é algo a alcançar futuramente necessariamente, como normalmente nós pretendemos, mas é importante ressaltar isso, em que a felicidade existe agora neste momento, e que envolve muitas coisas, mesmo que sejam muitas pequenas coisas, pois lá na frente nós vamos desfrutar do aprimoramento ou de uma espécie de crescimento dessa felicidade, mas não propriamente a felicidade só num futuro, mas ela existe a partir deste momento. Meus irmãos, amigo ouvinte, vamos fazer uma pequena pausa e retornamos já já. Estamos apresentando Evangelho e Vida. Amigo ouvinte, após esse breve intervalo, estamos de volta e sempre com muita alegria para falar dessas coisas que tocam o nosso coração, que nos fazem compreender melhor a ação da lei divina em nossas vidas, que irá nos proporcionar um futuro diferente, pois já conseguimos compreender que somos espíritos imortais, mas necessitamos de tempo para melhor nos aprofundar nesta compreensão e vivê-la interiormente. E somos milhares de pessoas, espíritos encarnados, espíritos desencarnados, então leva algum tempo para que toda a consciência dessa coletividade possa se adaptar a esta compreensão e construir um mundo atual diferente ou um mundo atual como desejamos que no futuro aconteça, mas estamos trabalhando para isso, mas sozinhos nós não estamos. Esse Pai querido, nosso Criador, sempre nos acompanha, sempre nos dá a acolhida necessária. Eu me lembrei de verificar o significado da palavra acolhimento, que significa hospitalidade, lugar em que há segurança, abrigo, e acho que podemos sentir tudo isso quando pensamos na divina presença de Deus em todos esses tempos, desde a antiguidade até a atualidade. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim que Deus tem cuidado de vós e é assim que tem acontecido com todos nós durante todo esse período em que ele nos criou até a atualidade. Ele faz parte da nossa vida. Não é à toa que Paulo de Tarso, certa vez no discurso do Areópago em Atenas, que consta no capítulo 15 do Evangelho ou melhor, de Atos dos Apóstolos, ele diz assim que nele, ou seja, em Deus, vivemos e em Deus nos movemos, porque estamos mergulhados na divina presença de Deus. A gente tem dificuldade de compreender Deus nesse sentido próprio e o que é muito natural, Kardec já nos informa em um livro dos Espíritos, lá nas primeiras questões, a respeito das coisas de Deus e que a gente não tem ainda condição de compreender muito, mas eles nos propõem os atributos para que a gente tenha uma referência segura, a infinitude da sua bondade, a sua soberana presença, a onipresença e assim por diante e a partir disso aí a gente compreende tudo o que Deus, ou melhor, nem tudo o que Deus é, mas aquilo que ele não pode deixar de ser e diante do Deus que nos é apresentado por Jesus desde aquele momento em que ele vem ao mundo, assume um corpo físico e ali nos explica a respeito da vida, das coisas e das relações entre as pessoas e como nós podemos construir um futuro diferente, ele nos dá também a visão desse Deus que é um pai, um pai que nos acolhe, que está sempre conosco e através da compreensão melhor a respeito de Deus, através das suas leis, nós vamos mudando o nosso comportamento e abrindo mais as nossas vistas a respeito das coisas espirituais e a gente vai entendendo que a vida espiritual não é uma fantasia, não é como um sonho ou uma fumacinha flutuando, mas é uma realidade em que todos nós, espíritos encarnados e naturalmente os espíritos desencarnados, mas que ainda se encontram desinformados de todas essas coisas, pouco a pouco vamos construindo um entendimento mais profundo e nos relacionando melhor com esse estado espiritual. E Deus sabe que nós precisamos de amparo, nós precisamos de ajuda para podermos compreender melhor isso tudo e de tempo naturalmente. Daí a lei da reencarnação, esta lei que promove a possibilidade através do tempo de nós entrarmos cada vez mais na compreensão a respeito da natureza divina da criatura humana. Como disse Jesus certa vez no diálogo dele com a samaritana, Deus é espírito e importa ser adorado em espírito e verdade. E, neste sentido, a partir daquele momento, a natureza espiritual de todas as coisas se torna mais patente. e, à medida que a gente vai construindo uma melhor compreensão, isso fica mais evidente interiormente para cada um de nós. Mas, muito caminho pela frente ainda a percorrer, como muito caminho ficou para trás até chegarmos a este ponto de estarmos aqui num programa como este, numa manhã, refletindo sobre esses assuntos que envolvem uma filosofia tão profunda onde muitas pessoas ainda não param para pensar, onde ainda se envolvem em meio às coisas puramente materiais, tentando encontrar a plenitude na atualidade ou na posse das coisas. Quando nós buscamos o Evangelho de Jesus e lemos, por exemplo, o Sermão da Montanha, vamos encontrar ali a estrutura de uma vida superior, onde a promoção de cada um de nós depende muito da nossa maneira como procedemos no mundo, onde a gente olha para a vida, olha para os semelhantes e encontra em tudo isso a divina presença, a presença de Deus em todas as coisas e passa a tratar o semelhante como um irmão, mesmo tendo dificuldades, pois não é fácil a convivência, pois a convivência é o viver com o outro e, a partir disso, a gente estabelece uma relação onde nos deparamos com os nossos próprios limites, onde, pela nossa natureza, ainda inferior até certo ponto, nos identificamos naquele estado egoístico, onde tudo deve estar a nosso favor, para nós, voltado para nós, e, quando alguém se aproxima, a gente é obrigado a dividir, dividir as coisas, dividir o tempo, dividir alguma coisa, mas, pouco a pouco, vamos aprendendo que dividir é muito bom, na verdade, quando a gente divide, a gente soma, então, na verdade, não é uma divisão, há um somatório quando nos relacionamos com as outras pessoas, quando estabelecemos com ela um vínculo de fraternidade, um vínculo de amizade, e, através dessas relações, fica patente a presença da lei de Deus acontecendo em nossos corações, onde passamos também a acolher as outras pessoas, assim como Deus tem nos acolhido na sua presença, na sua circunstância em que ele se encontra presente em todos os momentos e em toda parte, é através da relação do homem um com o outro, do homem com as coisas, do desapego às coisas materiais em que a gente vai percebendo a existência das coisas espirituais, da relação com o outro, onde nós aprendemos a dividir e, na verdade, a somar as relações e construir a multiplicidade. Então, pensamentos que constroem sempre uma maneira mais aperfeiçoada de olhar as coisas sempre irão ser favoráveis não só a uma pessoa mas toda a humanidade. Tem um texto belíssimo do profeta Jeremias em seu capítulo 31, versículos 33 e 34, onde o profeta nos traz um texto, umas palavras que fazem referência a um futuro talvez a um futuro um pouco distante muito mais distante à época em que foi escrito mas na atualidade não tão distante quanto parece diz o profeta a respeito de Deus este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo e não ensinarão mais cada um a seu próximo nem cada um a seu irmão dizendo conhecei ao Senhor porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior diz o Senhor pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados assim amigo ouvinte percebemos que desde a mais alta antiguidade a presença de Deus na vida de cada um de nós na vida da coletividade e diante das necessidades humanas nós podemos contar com a presença de Deus contar com seu acolhimento como lembrado ainda há pouco na parábola do filho pródigo que representa a atitude de Deus para com o seu filho que esbanjou que fez coisas erradas mas que compreendeu a importância da presença dele diante da sua natureza do seu criador e o quanto ele ainda precisa caminhar observando o entorno para que através dessa relação possamos estabelecer um alicerce para esse caminhar que depende claro que não só de nós mas somos todos estamos todos intimamente ligados nessa jornada evolutiva chamada vida então que possamos sempre elevar os nossos pensamentos em agradecimento a Deus em agradecimento por todas as coisas que estão à nossa volta fazer o nosso melhor ou nos esforçar para isso aprender a aguardar pois a esperança é uma coisa muito importante pois a esperança é a capacidade de amar a vida agora e no futuro amigo ouvinte que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo que a presença divina do nosso Pai Criador possa nos envolver a todos que tenham um ótimo dia e uma ótima semana e até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro